Bom, eu não vou tomar essa decisão sozinha, vou acompanhar a bancada do PT e a gente fez também, temos o encaminhamento de poder caminhar junto com o PSOL nessa discussão. Somos uma bancada, um conjunto de vereadores expressivo, que vai fazer diferença na eleição da mesa e agora a cidade está votando a reforma administrativa, a Câmara está votando a reforma administrativa, a Prefeitura ainda está esperando essa votação para poder se posicionar, mas nós não vamos esperar a Prefeitura para poder colocar quais são as nossas prioridades para a Câmara, a gente está se movimentando, a gente está conversando com todos os campos. Existe ali uma fala de que o PT teria uma dificuldade de entrar na mesa diretora do Juliano Lopes por conta do PL. Isso existe? Qual é a sua opinião? Olha, por conta do PL apenas, eu não acredito que seja por isso. Agora, como nós temos projetos opostos, compatibilizar isso na mesa é uma dificuldade, é um desafio. Eu não sei se isso é possível. Então, não é sobre uma questão só da sigla, mas é o que a sigla representa e o que a gente vai lutar os projetos que são distintos. Então, não é sobre uma questão só da sigla, mas é o que a gente vai lutar os projetos que são distintos.